Deus tem um projeto, Deus tem um projeto, Deus está escrevendo uma história, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, nada, absolutamente nada passa batido, queridos, dos olhos atentos de Deus, Deus, Ele sabe de todas as coisas, estava ontem em Curitiba, numa conferência de casais, que a gente estava fazendo um presbitério profético, e eu acabei entendendo um casal, e a mulher era uma arquiteta, eu estava conversando para ela, recém-convertida, com aquela sede de Deus, eu falando para ela que, assim como ela é uma arquiteta, ela consegue entender um pouquinho melhor, quando você olha para a criação, para todas as coisas, você começa a perceber, queridos, que existe uma arquitetura inteligente, posso ouvir o homem? Você vê que todas as coisas, queridos, são criadas, projetadas, quando você olha para a sua mão, queridos, a sua mão, a movimentação da sua mão, queridos, não tem como, você não olhar e não contemplar, queridos, algo que foi projetado, não foi algo que veio do acaso, uma vez em uma aula de anatomia, queridos, nós estávamos estudando a mão, a mão humana, e nós estávamos com uma mão dissecada, queridos, e nós vimos, os cedões que vão com o dedão, assim, queridos, a movimentação, queridos, o canal, o desvio, assim, minha professora mostrando, ela falando assim, ó, não tem como olhar para isso e dizer que isso aqui não foi projetado, impressionante, cada detalhe, cada detalhe da criação, nós olhamos e podemos contemplar aquilo que Deus tem feito, posso ouvir o homem? Quando nós olhamos para essas coisas, queridos, nós começamos a perceber que existe uma mente pensante, queridos, existe algo muito maior do que nós, olha o que Gálatas, queridos, capítulo 3, versículo do 8 ao 9, nos fala, Gálatas, capítulo 3, versículo do 8 ao 9, olha que interessante, queridos, olha, tendo a Escritura previsto, que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé, são abençoados com o crente Abraão, impressionante, queridos, ora, tendo as Escrituras previsto, tendo as Escrituras previsto, olha que interessante, queridos, a Palavra de Deus, queridos, ela é viva, as Escrituras previram a justificação pela fé, Paulo estava, queridos, na Carta aos Gálatas, quando você lê a Carta aos Gálatas, você vê que Paulo estava numa discussão ferrenha, queridos, com os judeus, alguns estavam se infiltrando no meio da igreja, falando assim, vocês precisam circuncidar, se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos, e começaram a levantar essas questões, e Paulo está discutindo com eles, e provando, passo a passo, que a justificação, queridos, não são pelas obras da lei, mas são pela fé em Cristo Jesus, a justificação, não vem pelas obras da lei, mas elas vêm pela fé em Cristo Jesus, e Paulo, queridos, recorre lá a fé de Abraão, o pai da fé, Paulo recorre lá atrás, queridos, onde as Escrituras já tinham feito o quê? Previsto a justificação dos gentios pela fé, mostrando que Deus está escrevendo a sua história, imagina, queridos, lá atrás, queridos, na justificação, quando Abraão, queridos, crê, queridos, quando Abraão recebe, o pai da fé recebe a Palavra de Deus, as Escrituras já estavam pré-vistos, queridos, pré-defineu, é, 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 pré-visto, queridos, aquilo que aconteceu na nossa era, na nossa vida, na vida que nós vivemos hoje, as Escrituras já sabiam o que aconteceria, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender, Deus está escrevendo uma história, e nada, absolutamente nada, queridos, foge da sua soberania, e ainda mais, queridos, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, queridos, em você serão bem abençoados todos os, novos, novos, o Evangelho, queridos, as boas novas, já eram anunciados lá em Abraão, queridos, aproximadamente, cerca de dois mil anos antes de Cristo, queridos, de Adão a Abraão, dois mil anos, de Abraão até Jesus, dois mil anos, de Jesus até nós, dois mil anos, cem mil anos, estamos entrando no sétimo, sétimo, sétimo dia, sétimo milênio, Consegue entender? Dois mil anos antes, a Bíblia, já estava anunciando o Evangelho, antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, olha o que Gálatas, capítulo 3, versículo 9, ao 11, nos diz, de modo que os que têm fé, você tem fé aqui em Deus? Mais uma vez, você tem fé? Então é para você, de modo que os que têm fé, são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são, os que são das obras da lei, estão debaixo de condição, porque está escrito, maldito de todo aquele, que não permanece em todas as coisas escritas, no livro da lei, para praticá-las, e é evidente, que pela lei, ninguém, é justificado diante de Deus, porque o justo, viverá pela? Pé, Pela lei, ninguém, é justificado diante de? Deus, Ah, pastor, mas nós temos que guardar o sábado, para sermos salvos, para nos justificar, ninguém, será justificado, pelas obras da lei, diante de? Deus, você tem fé? Então você é abençoado, com o crente Abraão, fala bem, se você tem fé, você é abençoado, com o crente Abraão, pelas obras da lei, não, pela fé em Jesus, porquê? Porque o justo viverá pela? Fé, o justo viverá pela fé, e o que é viver pela fé, queridos? É olhar toda a nossa vida, queridos, com o prisma da fé, é a ação de viver, dia a dia, com as lentes da? Fé, o justo viverá, pela fé, você crê que Jesus está vindo? Sim ou não? Você crê que Jesus está com você, todos os dias da sua vida? Sim ou não? Você crê que os olhos de Deus estão sobre a sua vida? Sim ou não? Então você não pode ser crente no domingo e na segunda, não! Porquê? Porque nós vivemos pela fé, e as lentes da fé, não me permitem viver uma vida de qualquer jeito, não me permitem, queridos, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, porquê? Porque eu tenho um curios, eu tenho um Senhor sobre a minha vida, e não há lugar, queridos, que eu possa me esconder nos olhos de Deus, não há lugar, queridos, onde eu possa me esconder, e falar assim, olha, esse lugar aqui é fina, Deus não vai ver o que eu estou fazendo, o justo viverá pela fé, porquê que nós não falamos mal nos outros? Porque onde nós estamos, Jesus está com? Nem nos torcimos, a luz, porquê? Porque Deus está com? Mons, eu coloco a lente da fé, eu vivo a ação da fé, no meu dia a dia, não vivemos por vista, mas vivemos por fé, com isso, somos abençoados, com o crente, Abraão, assim, somos abençoados, com o crente, Abraão, olha o que Romano, nos capítulo 11, versículo 17, ao 18, nos fala, um texto muito importante, quando você tiver um tempo, que lhe leia Romano, nos capítulo 11, e faça as suas anotações, olha o que Romano, nos capítulo 11, nos fala, versículo 17, eu vou tentar resumir, o capítulo 11, para que você entenda, se porém, alguns dos ramos, foram quebrados, e você, sendo Oliveira Brava, foi enxertado, no meio deles, e se tornou, participante da raiz, e da seiva da Oliveira, não se glorie, contra os ramos, mas se você, se gloriar, lembre-se, que não é você, que sustenta a raiz, mas é a raiz, que sustenta, sustenta, o que Paulo está falando, Paulo está falando, da queda dos judeus, Jesus veio para os céus, mas os céus, não o quiseram, eles não receberam, a gente como Messias, e o que aconteceu, Deus quebrou, Deus tirou, Deus cortou os ramos, e Ele pegou, eu e você, que somos Oliveira Brava, ruim de vida, difícil de lidar, Ele pegou, eu e você, que somos ruim de vida, e o que Ele fez, Ele enxertou na Oliveira, verdadeira, eu e você, fomos enxertados, nessa Oliveira, e qual que é a base, a raiz da nossa Oliveira, a fé de, Abraão, eu e você, fomos enxertados, nessa fé, quando Ele fala ali, não se levante, contra os ramos, sabe porquê? Os ramos, que são o povo de Deus, o povo de Deus, foi cortado, por um tempo, qual o tempo? a porta, dos gentios, existe um tempo, e um número, da salvação, dos gentios, quando essa porta, se fechar, Jesus volta, existe um tempo, e esse tempo, está sendo contado, por isso, que nós, não nos levantamos, contra o povo de Israel, posso ouvir um amém? que eles, não farem mal de Israel, por mais que a mídia, tenta um tempo, nos contaminar, não farem mal de Israel, porquê? Porque Deus, tem um plano, para eles, tem um plano, para esse povo, se porém, alguns ramos, foram quebrados, e você, sendo Oliveira Brava, foi enxertado, no meio deles, e se tornou, participante, da raiz, da seiva, da Oliveira, não se morir, contra os, ramos, quem são os ramos? como os judeus, não foi esses ramos, que foram cortados, e nós, enxertados, fechando-se, a porta, dos gentios, Deus vai ter, como eles também, conseguem entender? Amém, e eu, e você, fomos enxertados, nessa fé, de Abraão, éramos, o Oliveira Brava, nós fomos enxertados, pela fé, e hoje, participamos, da seiva, da frente, de Abraão, até o fechamento, da porta, dos gentios, podemos, usufruir, das promessas, de Abraão, isso, é chave, nós precisamos, entender, eu e você, podemos, usufruir, das bênçãos, prometidas, ao crente, Abraão, quais são, essas promessas? é sobre isso, que nós vamos, conversar hoje, olha o que Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nos fala, o Senhor disse a Abraão, saia, da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você, uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei, o seu nome, seja, uma vez, abençoarei, aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei, aqueles que o amaldiçoaram, em você, serão benditas, todas as famílias, da terra, queridos, dessa promessa, saem as maiores, religiões do mundo, esse crente Abraão, está aqui, queridos, dessa promessa, e eu e você, fomos enxertados, nessas, promessas, primeira coisa, que ele fala, saia da sua, terra, saia da casa, do seu pai, toda pessoa, que tem um encontro, com Jesus, vai precisar, sair da sua terra, preste atenção aqui, toda pessoa, que tem um encontro, com Jesus, ele precisa, sair da sua terra, assim como foi, um Abraão, que pela fé, foi andando, sem, comprei a inscrição aqui, Deus chama Abraão, para o que? Sai da sua terra, da sua parentela, do meio do convívio, do meio da maneira que você vive, do jeito que você vivia, sai dessa terra, vou para onde? Anda, anda, Abraão sabe para onde, que tinha aqui? Agora imagine, ele pega todas as coisas, e sai da rua, direita e esquerda, simplesmente Deus fala o que? Anda, deixa eu te falar uma coisa aqui, tem coisas na nossa vida, que Deus vai falar, o porquê, tem coisas nas nossas vidas, que Deus vai dar a direção, e tem coisas que Deus vai falar, continua, andando, mas Deus, não te interessa, eu não preciso te dar satisfação, anda, Deus, ele não precisa, dar satisfação para mim, para você, e quando ele falar, anda, você anda, lembra a nuvem, do tabernáculo, quando a nuvem se levantava, desmonta a terra, coloca a terra nas costas e, anda, a nuvem para, monta, tem, só, tinha dias que a nuvem, ficava, uma semana parada, outros dias um mês, outro dia um dia, outro dia algumas, agora imagina, você está andando, cheio de filhos, deu três filhos, já é uma loucura, imagina, tinha um monte de filhos, mas um monte de bicho, desmonta a terra, você vai andar, a nuvem para, monta a terra, você está tentando, montar a terra, a nuvem para, desmonta a terra, e monta a terra, e desmonta a terra, e monta a terra, querido, você não ia se irritar, pô, decide, ou anda, fica parado, esse troço, querido, Deus não te deve satisfação, tem horas que ele vai falar, e tem horas que ele vai falar, eu, paz, anda, Deus não deve satisfação, para nem o que nós, fala bem aí, para a terra, que ainda ele te mostra, a conversão se resume nisso, querido, sai daquilo que você era, querido, quando nós nos convertemos, a primeira voz que Deus vai falar, sai daquilo que você era, sabe porquê? Porque nós firmamos a nossa identidade, daquilo que nós fazemos e somos, e não daquilo que somos, toda pessoa que se converte, ele vai ter que sair da sua cultura, ah pastor, eu sempre pensei assim, sempre pensei assim, sempre fui assim, Deus vai falar o quê? Sai, eu preciso refazer você, querido, é bem simples, querido, o cara vem todo final de semana, para a cachaça, 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 todo final de semana, cachaça, encontra Jesus, o quê que ele vai ter que fazer, querido, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e larga a cachaça, amém, sim ou não? sim, o cara está a vida inteira, querido, escutando música de um jeito, só música, música de um jeito, música vibração, tudo se controla pela música, todas as revoluções foram vendas por música, Platão, querido, chega a falar, que nós devemos tomar cuidado, com o tipo de música, que o governo nos mandaria ouvir, porque ela cria a cultura, posso ouvir o nome? amém, música cria a cultura, quando você se converte, o que ele vai falar? sai, para de ouvir isso, sai da sua cultura, sim ou não? sim, porque senão, é uma conversão, sai, porque eu preciso fazer uma coisa nova, saia da maneira que você vivia, da cultura ao seu redor, e isso é um passo de, isso é um passo de fé, isso de caminhar, e daí nós encontramos a primeira promessa, farei de você uma grande, ação, que isso se cumpre na vida de Abraão, e isso se cumpre também na vida de Jesus, olha o que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos fala, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação, santa, povo de propriedade, exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes, daqueles que o chamam das trevas, para sua maravilhosa, cruz, em Jesus existe uma nação santa, posso ouvir um amém? em Jesus, queridos, existe uma grande nação, uma nação santa, uma grande nação, espalhada pelos quatro cantos da terra, queridos, se cumpriu em Abraão, e se cumpre em Jesus, e se cumpre em mim, e em você, se cumpre nas nossas vidas também, sabe porquê, queridos? Existe um povo atrás de você, preste atenção aqui em mim, existe um povo atrás de você, existe um povo atrás de você, atrás de cada um de nós, queridos, existe um povo, pessoas que vão ser alcançadas, pela sua influência, pessoas que vão ser tocadas, pela sua vida, você está aqui, reenxertado, em uma raiz santa, queridos, e você, é um canal de bênção, para pessoas ao seu redor, existe uma grande multidão, atrás de você, fala bem, aqui, para me enxergar, vocês estão acreditando, olha o que diz aí, queridos, capítulo 60, versículos 21, e 22, isso vale para nós, ok? Todos, os do seu povo, todos, os do seu povo, serão justos, e para sempre, hergarão a terra, serão renovo, que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja, glorificado, o pequeno, virá a ser, mil, e o menor, uma nação forte, eu, o Senhor, farei o que no tempo certo, isso logo se, comem, queridos, o menor de nós, é como o mil, posso ouvir o nome? Queridos, o menor de nós, é como o mil, queridos, uma vez na faculdade, a gente vendo, vendo um artigo, sobre, influência, poder de influência, eles chegam, a mais ou menos, queridos, para uma pessoa, que vive, uma vida, um pouquinho mais prolongada, eles fazem o calmo, que essa pessoa, ela está, tratando mil pessoas, no mil, com a sua vida, de forma, direta e, indireta, quando nós olhamos, para essa promessa, que isso, se você, saiu da sua terra, da sua quarentena, você se tornou bênção, cada pessoa, que você vai tocando, de forma direta e indireta, você vai a desconto, você vai tocando, queridos, você vai tocando, você vai tocando, e o menor de nós, será, creia nisso, creia que existe um povo, atrás de você, creia que existem pessoas, atrás de você, creia, que você pode tocar, a vida de pessoas, queridos, essa foi a primeira mensagem, que eu peguei, no grupo familiar, sobre as bênçãos de Jebrá, primeira mensagem, primeira vez, que eu falei, no grupo familiar, e isso, é algo que eu tenho, dentro de mim, eu vou tocar, o máximo que pessoas, possivelmente, existe um povo, atrás, desde aquela época, de Deus, estava eu, e mais quatro, adolescentes, eu olhava, aqueles quatro, e falava, a gente vai tocar, nós vamos tocar, nós vamos tocar, e até hoje, a gente não pensava, nós vamos tocar, nós vamos tocar, nós vamos tocar, nós vamos tocar, olha o que interessante, o que Lucas, capítulo 10, versículo 2, nos fala, e eu, o que eu disse, a Seara é, grande, mas os trabalhadores, são poucos, por isso, peço ao Senhor da Seara, que mande, trabalhadores, para a sua, Seara, queridos, a Seara é grande, ou é pequena? é grande, você acredita, na palavra de Deus, sim ou não? se a palavra de Deus, está falando, que a Seara é grande, e poucos, são os trabalhadores, é porque, tem muita gente, lá fora, que eles, ficam, conhecem Jesus, existe, uma grande Seara, você pode, se tornar, um trabalhador, ou você pode, cruzar os braços, e falar assim, que se escoda, vão tudo, com o quinto, dos infernos, ah, pastor, é forte, se você, olhar, esse prisma, e você, conviver com uma pessoa, do teu lado, cinco, dez, quinze anos, e essa pessoa morrer, e você não fala Jesus, para ela, ela vai para onde? O que você falou para ela, nesses quinze anos, vai para o que Jesus? Eu falo por experiência própria, eu tinha um colega, de trabalho na metalúrgica, eu jogava bola, e ele também jogava bola, ele gostava, ele gostava muito de mim, era um negão, a gente amava que o negão, era um negão assim, e ele trabalhava, bem do meu lado, a gente sempre estava conversando, e a gente ia jogar bola, e ele bebia, e eu não bebia, e eu jogava bola, e não sei o que, não sei o que, cheguei um dia, que ele estava, não tem manhã aqui, se fazer hora extra, na metalúrgica, na hora que eu ia, ele estava assim, o negão morreu, eu falei, mas morreu como? Mataram ele, jogaram em cima do viamento, eu falei, mas como assim? Queridos, não, lógico, na hora que eu ia, para onde foi, queridos, ele trabalhou, eu trabalhei com ele, quase dois anos, e eu não falei, que isso, queridos, queridos, me estragou, queridos, me estragou, queridos, queridos, a gente passa a nossa vida, e dizem o que? Ah, pastor, mas eles são legais, queridos, de legal, de jeito bom, o inferno está cheio, a salvação vem por onde? Por onde vem a salvação? Por Jesus, você crê nisso, que Jesus é o único caminho, que Jesus, só Jesus salva, então, se o cara não é legal, é espiritualista, faz um yoga, gente boa, juta o futebol, a salvação vem por onde vem, queridos, você está entendendo? A seara é grande, queridos, e poucos são nós, sem filhos, a seara é grande, queridos, existe uma grande nação dentro de você, queridos, existe uma grande nação dentro de você, queridos, as maiores igrejas, chaluns, ainda não nasciam, aleluia, e pode estar dentro de você, os grupos familiares, mais fortes da igreja, eles podem estar dentro de você, de você falar, é isso, é isso, eu vou gastar a minha vida para isso, para ver as suas pessoas, segunda promessa, e o abençoarem, isso se cumpre em Abraão e na sua descendência, olha o que Gênesis capítulo 26, versículo 12 nos fala, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou, a bênção de Deus, que está sobre a minha vida, e está sobre a sua vida, posso ouvir o nome? queridos, a bênção de Deus, está sobre a nossa vida, olha que sobre Isaac, imagine que isso, do Antáculo ia sem por um, é bênção de Deus, pastor, mas parece que eu não usufruo, dessa bênção, parece que eu não, não acontece na minha vida, queridos, comece a crer, comece a renovar sua mente, comece a renovar sua forma de falar, comece a compreender, e internalizar a palavra de Deus, a bênção de Deus, está sobre a mim, e sobre a sua vida, olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 3 nos fala, bendito seja o Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, eu e você, em Cristo Jesus, já somos abençoados, nós já somos, queridos, você não precisa ir no culto da bênção, você não precisa, fazer campanha, queridos, creia nisso, a bênção de Deus, está sobre a sua vida, queridos, não importa, se seu pai faliu, não importa, se o contexto familiar, creia, que a bênção de Deus, está sobre a sua vida, você anda, debaixo da bênção de Deus, porquê? Porque você foi enxertado, não me ver a verdadeira, queridos, ande, fale para você mesmo, eu sou abençoado, eu sou abençoado, a bênção de Deus, está sobre a minha vida, aquilo que eu faço, prospera, pastor, mas parece que tudo que eu faço, está errado, tudo que você faz, está errado, porque você tem que dar errado, às vezes, nem fechou a bênção, está me perguntando, para que eu não pedi dinheiro, emprestar? Começa a falar, a bênção de Deus, está sobre a minha vida, é uma guerra de fé, a bênção de Deus, está sobre mim, todas as coisas, coopera para a bênção, não deu certo agora, não deu certo lá na frente, ah, pastor, não deu certo, não deu agora, não deu lá na frente, continue creio, continue creio, a bênção de Deus, está sobre a sua vida, posso ouvir o nome? Amém! Crie nisso, a bênção de Deus, está sobre a sua vida, terceira promessa, e engrandecerei o seu nome, que isso se cumpre na vida de Abraão, e isso se cumpre na vida de Jesus, olha o que Felipe pensa, capítulo 2, versículo 9 ao 11, nos fala, por isso também, Deus nos exaltou, soberanamente, é soberanamente, de sobremaneia, e lhe deu o nome, que está acima de todo, nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confere que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, que o nome de Abraão, foi engrandecido, naquele lugar, e o nome de Jesus, está acima de todo, o outro nome, para que? para que o nome de Jesus, se torne todo o joelho, querido, o nome de Jesus, está acima de todo o nome, e isso se cumpre na igreja, e isso se cumpre na minha, e na sua, vida, quer falar uma coisa aqui para você, eu quero que você entenda muito bem, não tenha medo, de ser reconhecido, fala bem, não tenha medo, de ser reconhecido, olha o que que Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, nos fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder, uma cidade, sitiada, no alto de um monte, não se acende, uma lamparina, para colocar, debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumine, bem todos, os que estão, na casa, palavras do Senhor Jesus, assim brilhe também, a luz, de vocês, diante dos outros, para que vocês, para que vejam, as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem, o Pai de vocês, que está nos, nascemos, queridos, quando você vai entregando, a sua vida para Jesus, você vai vivendo para Jesus, você vai, desenvolvendo o seu ministério, dentro da casa de Deus, você vai vivendo com Jesus, queridos, não tem como, você não aparecer, porque, o que acontece, não tem como, acender uma lamparina, e colocar debaixo, da cama, quando você vê, ministérios do nosso meio, eles vão começar a se acender, e vão começar a aparecer, você está me entendendo, quando você, começa a viver, para Jesus Cristo, você começa a viver, o que vai acontecer, as suas boas obras, elas vão ter, que aparecer, para que? para que o Pai, seja, glorificado, não tenha medo, de isso, ah, o pastor me chamou, para trazer uma mensagem, para uma igreja, vai, vai, assim, já falou, luzinha na cabeça, vai, vive o propósito de Deus, não tenha medo, não fique nessa falsa humildade, ah, não, mas eu sou o menor, porque eles esquecem isso, não tenha medo, não tenha medo, de desenvolver, aquilo que Deus tem falado, por quê? porque, as boas obras, que nós praticamos, que Deus, glorificam a Deus, não tem como, que Deus, as nossas boas obras, vão aparecer, assim como as obras de Jesus, olha o que que Lucas, capítulo 4, versículo 36 a 37, nos fala, todos ficavam admirados, e contemplavam esse ciclo, que palavra é essa? pois com autoridade e poder, Ele ordena os espíritos imundos, e Ele sai, e a fama, de Jesus, se espalhava por todos os lugares, daquela, queridos, as pessoas, as pessoas, viram Jesus pregar, e ficaram admirados, falavam, por que autoridade, que Ele fala? até os espíritos imundos, são expulsos, e o que que aconteceu? a fama, de Jesus se espalhou, Deus tem problema, com fama? porque a fama, de Jesus se espalhou, Deus tem problema, quando a fama, tem você, não quando você, tem fama, o grande problema, quando isso toma o seu coração, mas se espalhar, queridos, o teu testemunho, se espalhar, a tua história, se espalhar, aquilo que Jesus fez com você, é necessário, porque o Evangelho é peça, queridos, nós temos tantos testemunhos, no nosso meio, da bondade, da fidelidade, e do amor de Deus, sobra as nossas vidas, só que se a gente, não abrir essa nossa boca, e sair falando, com os homens, ninguém vai saber, queridos, às vezes as pessoas, dizem, mas Senhor, eu não preciso, isso, 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 eu falo, tem que falar no fogão, não vou falar no microfone, porquê, não precisa, claro que precisa, queridos, fale, posso ouvir, amém? Fale, compartilhe, queridos, Deus, quer te entregar, quer agradecer, o seu nome, para quê? Para que o nome do nosso Pai, seja, glorificado, posso ouvir, amém? Quarta promessa, abençoar, seja uma, abençoar, seja uma, isso se cumpriu em Abraão, isso se cumpriu em Jesus, e isso se cumpriu na minha e na sua, vida, seja uma bênção, pare de me enginhar, pare de me enginhar, seja você a bênção, vá nos lugares, Cristo, com esse olhar, quem eu posso abençoar, que seja uma bênção, sabe, posso abrir meu coração, assim como pastor, com você? Sabe uma coisa que eu tive, é sério? Às vezes, você está no lugar, não adianta, de qualquer coisa, isso aconteceu muito com a minha família, tomar cuidado, só que quando a internet, alguém pode ir, mas isso acontecia assim, às vezes você pega em um lugar, tem alguém que é um empresário, um empresário bem sucedido, as pessoas, chegam até a falar com o imposto, você tem que falar com ele, vai lá, fala com ele, apresenta os projetos, que é isso, tá? Cristo é um empresário, pode ser, tem um dinheiro, não tem Jesus, quem que abençoa aqui? Daí fica aquela, ah, sabe, e crente fazendo isso, é a coisa mais feira, não tem Jesus, não está nem aí o cara, está aí com o dinheiro, o cara morreu e vai para o inferno, para que se esconda, que importa o dinheiro, que passa para ele, você está entendendo, do que eu estou falando? Queridos, nós precisamos mudar a mente, política, queridos, às vezes a gente, vem assim, a igreja, indo na prefeitura, para quê? Ah, dá lá no saco de cimento, presta, marra, queridos, a gente tem que ir lá, no prefeito, fala o quê? O que eu posso, orar para você? O que eu posso abençoar, senhor? Porque a resposta vem de cião, a resposta vem de nós, posso ouvir, não é? Nós somos aqueles que abençoam, nós precisamos quebrar isso dentro de nós, queridos, nós precisamos quebrar o conceito de network, eu tenho falado muito sobre isso, queridos, o que é network? Network serve para nutrir, é, relações de trabalho, de parceria, de negócios, de uma forma de expandir, dentro de contatos, para que, para que em algum momento, seja alcançado algum benefício, no menos, com a gente, você vê um monte de coisa disso, faça network, se aproxime de alguém, que tem influência, para que uma hora, você vai pegar o benefício dele, e a gente traz isso para a nossa vida, não nos aproximamos de pessoas, para alcançar algum benefício, buscamos ser, e isso é uma quebra de conceitos, nós precisamos quebrar esses conceitos, olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele está falando do amor, não se conduz de forma inconveniente, queridos, um ponto, o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do, quando amamos, queridos, nós não buscamos o nosso próprio interesse, então, todo o conceito de neve, morre, queridos, queridos, nós não nos aproximamos de pessoas, esperando algo em troca, nós nos aproximamos das pessoas, para ser bênçãos, mude, queridos, queridos, aonde você for, quando você for no seu grupo familiar, quem você vai? Você vai pensando o quê? O que eu posso abençoar no meu grupo familiar? Quando você vai para um grupo, você vai pensando o quê? O que eu posso abençoar? Qual pessoa que eu posso abençoar? Que palavra que eu posso te ligar? Quer ver uma C? Quer uma chave? Sabe quando você está com alguma necessidade, todos têm, amém? Sempre que você estiver com alguma necessidade, alguma necessidade, abençoa alguém com aquela necessidade que você tem, quer ver um exemplo? Você está precisando, você está com dificuldade financeira e está sem roupa, sabe o que você faz? Você pega uma roupa que você gosta e se dá para alguém, daí você não chega para as pessoas assim, eu estou usando roupa só para você entender, pode ser qualquer outra coisa, quando você estiver com alguma necessidade, abençoe alguém em cima da necessidade que você precisa, pastor, eu não tenho amigos, pastor, estou com dificuldade, uma necessidade, eu tenho que chegar perto das pessoas, para que elas sejam minhas amigas, eu não consigo, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser amigo, encontre alguém para você ser amigo, tudo aquilo que você queria que sofresse em você, supra em alguma? Aí você vai encontrar outra melhor amiga, você está entendendo? Use isso queridos, quebre isso, quebre os paradinhos, quinta promessa, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que o amaldiçoaram, abençoarei aqueles que o abençoarem, queridos, permita as pessoas serem abençoadas, como que? Te abençoando, permita, queridos, lembra quando Jesus fala, melhor dar do que? Receber, sempre que alguém vir te abençoar, ele te dá uma palavra, te falar alguma coisa, vai te dar um elogio, receba, por quê? Porque a pessoa está sendo, abençoada, esse é o fluxo da bênção, nós não buscamos a bênção, mas quando as pessoas, vêm nos abençoar, que lhes receba, às vezes a pessoa vai te dar um conferma, vai te entregar, pega, receba, fala muito obrigado também, que Deus te abençoa, porque melhor a dar do que? Receber todas as pessoas, que tocaram a sua vida, que lhes vão ser abençoadas, posso ouvir um amém? Todas as pessoas, que acham de as faras, serão, abençoadas, internalize isso, comece a entender isso, quando alguém te dá um conferma, um serviço, permita ela, fazer para que ela seja abençoada, não seja orgulhoso, aprenda a receber, aprenda a receber, tem pessoas que não gostam de receber elogios, alguém vai e elogia, ela vai falar, não, não, não sou todo o mesmo, que eles aprendem a receber, falar a mim, agora eu devo não, cuidado, aprenda a receber, amaldiçoarei aquele espiou, amaldiçoarei, queridos, não se defendam, não se defendam, posso ouvir um amém? Não se defendam, não argumentem, queridos, olha o que em Isaías 53, 3, 7 fala, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, diante dos seus consquiadores, ele não abriu a boca, queridos, Jesus é o nosso modelo, queridos, guarde o seu falar, queridos, não retribua mal por mal, sempre que tomamos a frente, queridos, Deus te amando, queridos, isso é uma promessa, abençoarei, queridos, que te amaldiçoarei, queridos, queridos, que te amaldiçoarei, queridos, 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 alguém tenta te prejudicar, queridos, não se defendam, porque quando você não se defendem, a mão de Deus está sobre você, quando falam mal de você, não se defendam, não se justifiquem, uma coisa que a gente aprendeu, queridos, é não se justificar, não se justifiquem, às vezes a pessoa está falando, você está conversando com alguém, você fala alguma coisa, e a gente se justifica, uma vez eu estava trabalhando, na academia cuidando, meu chefe me chama para conversar, e fala assim, você mentiu para mim, e eu não tinha mentido, eu nem discuti com ele, deixei de falar, cheguei em casa, e falei, meu chefe, o chefe, eu prometi para ele, você acha que eu fiquei me justificando, não, eu falei isso, Deus pode ter um caralho, não se justifiquem, queridos, porquê, Deus sabe de todas as, coisas, ah, nós não estamos falando mal de você, eles têm razão de falar mal de você, você fez alguma coisa, não, não fiz nada, então deixe, não se justifique, não vá lá na rede social, não vá lá na rede social, não vá lá na rede social, na minha época era terceiro, tem claro, não fique escrevendo lá, a tritandia, a rede social, não se justifique, posso ouvir o mesmo? Não se justifique, queridos, olha o que o Romano, capítulo 12, versículo 19, nos fala, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dêem lugar ainda de Deus, porque está escrito, a minha pertença é a vingança, eu que retribuirei, diz o, sim, nós não somos um povo vingativo, pode ser o primeiro amém, nós não somos, por isso não se, defenda, sexta promessa, sexta e última promessa, antes que você durma, em você serão benditas, todas as famílias da, terra, se cumpriu em Abraão, se cumpre em Jesus, e se cumpre na minha e na sua, e na sua, preste atenção aqui, queridos, existem famílias acebentocadas, e não pelo pastor, mas por você, existem famílias acebentocadas, você é um canal de bênção, para as famílias, Deus quer usar a sua vida, queridos, para abençoar as famílias, se disponha, a abrir a sua casa, com um grupo familiar, se disponha, queridos, a abrir a sua casa, para cuidar de um grupo familiar, se dispõe a cuidar de pessoas, queridos, se dispõe a levar pessoas, a serem íntimas de Deus, quando você ganha uma pessoa, queridos, quando você discipula uma pessoa, queridos, você está discipulando uma, família, sempre que estamos investindo em uma pessoa, desde os jovens, adolescentes, crianças, adultos, nós estamos o que? Investindo em, famílias, famílias, olha o que em Atos 16, capítulo 31 e 32, nos fala, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua, casa, e pregaram a palavra de Deus, ao carcereiro, de todos os que faziam parte da casa, dele, que exato dos apóstolos, os dois apóstolos, presos, oram, terremoto, o carcereiro vai se matar, antes de ele se matar, eles falam, não, não se mate, estamos todos aqui, e eles falam, o que que eu farei para ser salvo? O que o apóstolo fala? Creio no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua, casa, tua família, sempre que tocamos uma pessoa, estamos tocando uma, família, Deus tem usado a sua vida para isso, por isso, que nós somos abençoados para, abençoar, as bênçãos de Abraham, estão sobre a sua vida, posso ouvir o nome? A grande questão, o que nós vamos fazer com isso? Nós somos abençoados para? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém!